É impressionante como os argentinos e uruguaios relativizam os casos de racismo no futebol. O Corinthians publicou uma nota de repúdio, porque no jogo Corinthians e Racing, certos torcedores do Racing, certos argentinos, ficaram imitando macaco na partida. E veja um comentário desse uruguaio torcedor do Penharol, eles acham que isso não é nada. Os brasileiros te batem, saquem os seus ônibus, te roubam e depois soltam um comunicado porque um cara fez um gesto de macaco, pare de brincar. Meu irmão, meu irmão! Primeiramente, o caso que aconteceu com o Penharol foi a própria torcida do Penharol que partiu pra cima, começou a quebrar todo o Rio de Janeiro. É óbvio que uma ação violenta por parte da torcida do Penharol teria uma reação e houve. Fazer gesto de macaco é crime, é racismo. A pessoa que pratica um crime desse tem que ser punido, tem que ser preso. Aqui no Brasil não se tolera racismo.